abandonar a Deus, e também não ajuntar para si muita prata e ouro. Versículo 18. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes e levitas. E ele deverá ficar com essa cópia, e todos os dias da sua vida lerá a lei. Para que aprenda a temer ao Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros, e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Amém? Então, temos aqui Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Nos falando que o rei tem que ler, deverá ficar com também uma cópia, a cópia vai ser distribuída, vai ser feito cópias do livro. Hoje temos muitas cópias da Sagrada Escritura, não é? E já compartilhei aqui, de perseguições e coisa e tal, que as pessoas têm que esconder folhas. Ou então, como está em Salmo 119, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, devemos memorizar, de guardar para quando não tiver mais nenhuma cópia. Para quando a gente for jogado num calabouço, numa prisão, sofrer as perseguições, essas coisas. Então, precisamos memorizar. Nesse texto bíblico fala que o rei tem que ler todos os dias. Todos os dias. Amém? Que o rei tem que ler a palavra do Senhor todos os dias. Isso serve para mim, para você, sendo plebeus. Aqui fala dos deveres do rei. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. E eu li até o versículo 20. Então, os reis eram obrigados a escrever. Claro que tinha um escrivão, né? Os reis eram obrigados a fazer cópias da palavra de Deus. E a obrigação do rei também era ler. E nos fala aqui que o rei tinha que ler todos os dias. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com a cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei. Para que aprenda a temer o Senhor. Escrito está. Então, os reis eram obrigados a mandar fazer cópias e também a ler. Mas hoje observamos a ironia de que muitos ainda não chegaram a se debruçar na palavra. Então, há uma visão colocada aqui. Esdra abriu, subida em um estrado de madeira, ou seja, em um púlpito. Esdra abriu, o povo adorou, o povo ouviu. E é assim que começa nos nossos púlpitos. Por isso devemos estar em uma congregação, em uma comunidade, onde o livro é aberto. E eu mencionei que hoje em dia o livro está sendo deixado de lado para colocar outras coisas. Filosofia, psicologia, narrações, pregações e livretos e coisas mais. Então, e observamos que muitos naquela época de que Esdra abriu o livro, podemos colocar como observação, que eram analfabetos. Que não tinham conhecimento de leitura ou coisa tal. Mas a Bíblia nos diz, em Esdra capítulo 8, que os levitas também iam lendo para o povo. Tanto que levou o povo a se comover com a palavra, a chorar. E aí houve a repreensão, né? Não chorem, hoje é dia de alegria. Vamos lá. Ok, evangelista, tudo certo. Você falou muito bem. Primeiro, então, nós temos que ter no nosso púlpito a palavra de Deus, a Bíblia aberta. Amém?